E ainda melhor, como? Fazendo seu exame de vista, né? Vem cá, oi Rebeca, bom dia! Pessoal que fica aí, ó, só deixando pra depois, deixando pra depois, não deixa pra depois não, vai logo hoje lá na Ótica Lagoa e ainda vai aproveitar a promoção. É isso mesmo, Anny. Essa semana teve o dia do consumidor, tá? Então a Ótica Lagoa, sempre pensando o melhor pra vocês, preparou um presente muito especial. Como o Anny falou, tem promoção, tá? Que é o que? Na compra do óculos completo, você ganha inteiramente de graça um óculos de sol. E olha aí, Anny, já toda preparada. Você vai levar dois em um, já pensou? Você vai pagar por um e vai levar dois. Não dá pra perder a oportunidade, né, Anny? Tem o nosso Instagram fixado aí na tela pra vocês, o nosso WhatsApp também e ainda digo mais, o exame de vista, tá? Nós estamos com um desconto super especial pra vocês e quero lembrar também que vocês precisam aproveitar, que é até o sábado pra vocês garantirem, tá? Só até amanhã, tá? Esse dois em um, como o Anny falou. É, tem que correr. E olha, lá, quando você chegar, tá vendo isso aqui? É só um pouquinho do muito lá, é um mundo. Você vai ficar maluco quando chegar lá, que é cada óculos um mais lindo do que o outro. E pra família inteira, tá? Masculinos, femininos, infantis. Infantil. Achei lindo esse que a Anny mostrou. Ela vai colocar um e eu vou colocar outro pra vocês escolherem aí o preferido de vocês. Mas eu sei que você, toda vez que a gente fala aqui da Ótica Lagoa, você fica imaginando ter um óculos desse que a Rebeca traz, que eu coloco aqui, que a gente fala. Então, presta atenção, não perde mais tempo, não. Liga agora ou manda uma mensagem pro 987236812. Já reserva aí o seu horário pra você ter muito mais conforto, muito mais agilidade. Vai só pagar pelo óculos aqui, ó. Vai ganhar o óculos de sol, vai ganhar desconto no exame de vista, que é feito lá mesmo, tá? Porque o laboratório é próprio. Então, assim, não tem mais o que esperar, né, gente? É isso aí, tem que aproveitar a oportunidade. Inclusive, nossa localização é muito fácil. Super fácil. Ficamos aqui no centro de João Pessoa, praticamente, em frente à Lagoa, após o Banco Itaú, primeira rua, direito. Então, corram até a loja pra vocês conhecerem mais do espaço. Vocês vão amar. O pessoal tá esperando vocês pra atendê-los com todo o carinho do mundo. Mas se vocês preferirem conforto também, praticidade, pra resolver no conforto do lar, né? Pode entrar em contato através do Instagram, através do WhatsApp, que vocês conseguem logo ser respondidos, tá? Agora, cuide, porque é só hoje e amanhã, nessa Semana do Consumidor, tá? Não perde essa oportunidade. Obrigada, Rebeca. Obrigada, Anny. Até mais. Vai na ótica Lagoa mesmo, viu? Muito bom. Ó, gente, vamos de informação ao vivo agora com Flávio Fernandes.